Pronto, vamos lá. Eu tô sem meu celular aqui, pode fazer aí as perguntas que você tinha falado lá, que agora eu não lembro de cabeça. E aí a gente vai conversando. Só me fala um pouquinho de você, você é veterinária formada, estudante, é de onde? Bom dia. Tá, sou veterinária formada, me formei em 2010, em São José do Rio Preto, na Unirpe. Exerço desde 2011, a parte de clínica médica e a parte cirúrgica. Mas fiquei muito, muitos anos sem exercer a parte cirúrgica por medo. Então fiquei mais clinicano. Desde a época de faculdade, eu nunca pensei que eu iria precisar exercer a parte de cirurgia. Sempre tive medo, por favor, da parte cirúrgica. E comecei a atuar mesmo em cirurgia e alguns procedimentos de 2018 pra cá. Mas aí agora você opera, você faz cirurgia. Muito fácil, cirurgia de tecidos moles, né? Uhum. Só. E é isso. Mas muitas coisas que às vezes pra algumas pessoas são simples, no dia a dia eu tenho alguma dificuldade e às vezes acabo não fazendo. Quando você formou lá em 2011, você tinha medo de fazer esses procedimentos, mas só a parte de cirurgia, cirurgia geral mesmo? Ou essa parte de ambulatório também? De colocar sonda, dreno, tratar uma ferida, prolapso de reta, essas coisas também você tinha medo? Ou mais a cirurgia, cirurgia mesmo? Centro cirúrgico e tudo mais? A parte de tratar feridas, não. Mas do resto, é sim, tipo, dreno, alguma coisa ambulatorial mais, vamos dizer, invasiva, sempre tive insegurança. Uhum. Já bati aquele medo. Será que eu tô certo? Não tô? Será que vai dar certo? Será que não vai? Ah, beleza. Eu coloquei uma sonda, mas... E aí, como é que eu vou fixar isso aqui? Nossa, mas vou ter que fixar na pele? Como é que eu vou fazer? E tudo mais. Entendi. Tá bom, então, Alana. Vamos conversar, então. Me fala aí o que você gostaria de tirar de dúvidas sobre essa parte de ambulatório cirúrgico. Bom, uma das coisas que eu coloquei lá pra você no celular, é a questão de fixação de sondas, né? Como fazer... Pra fazer certo, tipo assim, e fazer isso em ambulatório, como que eu vou fixar, como que eu vou deixar porque o animal não vai tirar essa fixação na pele, como que é feito? Você diz de sonda o quê? Sonda uretral, sonda esofágica, sonda nasal... Todas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de sonda esofágica, né? Sondas de alimentação, por exemplo, sonda esofágica, a mesma coisa pro dreno, como é que a gente fixa essa sonda, esse dreno, né? A gente tem que passar... Fazer uma bolsa de tabaco ao redor da sonda ou do dreno, sabe fazer? Bolsa de tabaco. Sei. Então, faz uma bolsa de tabaco, só que aí você não finaliza essa bolsa de tabaco, não finaliza o nó dela. Aí você vai ter, né, dois fios, duas sobras de fio, uma pra cada lado. E aí você faz uma bailarina, você faz uma sutura em bailarina, fixando o dreno. Aí você vem, vai, vem, vai, dá o nó. Eu faço normalmente uns três ou quatro nós, tá? E aí, pra... E aí você já fixa ela ali no pescoço, né? Na cervical do paciente. Não vai sair, né? Só se ele conseguir arrancar o ponto, tirar o ponto. Só que aí fica aquela sobra de sonda, né? Pra... Balançando ali. E aí, o que que eu faço? Eu passo uma bandalha no pescoço, sem apertar, sem nada. Só dou uma volta, assim, na sonda, sem apertar, porque se você apertar muito, você vai acabar obstruindo a sonda, né? E não vai passar alimento da forma adequada. Então, passa uma bandagem só realmente pra fixar ali, tá? Você pode fazer um cortezinho no meio da bandagem pra passar a sonda, passar a pontinha da sonda. E bota o disparadrapo e pronto, fica ali. Só lembrar de, nesses casos, a gente tem que, pelo menos uma vez ao dia, trocar essa bandagem, porque a gente tem que fazer a limpeza do orifício. Ah, sim. Tem que fazer a limpeza do orifício. A gente não pode ficar, deixar o orifício ali sem fazer a limpeza, porque senão vai infeccionar, vai... Vai dar ruim. Então, lembrar disso, de, pelo menos, uma vez ao dia, trocar essa bandagem. A gente pode usar até a mesma, se tiver limpinha, né? É só tirar, limpar com uma solução fisiológica. Eu gosto de usar o mercholate, passa o mercholate ali pra manter a higienização do orifício, tá? As sondas naso, né? A sonda nasoesofágica ou a naso pra fornecimento de oxigênio. Você pode fixar com superbonda. Tem gente que bota, faz um, pega um esparadrapo, corta um quadradinho, dois quadradinhos, e aí fixa a sonda no meio. E aí você pode colocar na cabeça aqui do paciente, né? Vem por aqui. Cuidado com o bigode do gato, se for gato, né? Pra não ficar encostando no bigode dele, porque eles são mais sensíveis. Então vem por cima aqui da cabeça, e aí você pode usar uma superbonda, uma colinha, pra fixar esse esparadrapo no pelo, o esparadrapo ou a própria sonda, ou dar ponto, dar um ponto simples. Você pode fazer um bloqueio colhido, se o animal for tranquilo, e dar um ponto simples ali pra fixar essa sonda na região, tá? E o importante é manter o animal com o colar, né? Manter ele com o colar. Porque senão ele vai mexer. No caso da naso, assim, por exemplo, aqui, que às vezes eu não tenho tanto recurso, tantas vezes também do tutor, sei lá, vamos supor, como que eu vou diferenciar ali que eu coloquei realmente no esôfago e não foi pra parte respiratória, a sonda naso. Deixa eu te mostrar aqui uma... Sem fazer exame de imagem, nada. É, a sonda naso a gente não precisa muito fazer exame de imagem, não. Tá? Porque, ó, deixa eu te mostrar aqui uma... Deixa eu abrir aqui uma apresentação. Então, que aí você vai entender melhor do que eu falar. Peraí que eu tô abrindo aqui. Então, aqui. Tá aparecendo aí? Tá. Aqui, ó, a sonda naso, como é que você vai colocar ela? Aqui é o passo a passo, do jeito que tá na fossa, tá? Então, ó, você vem, você pode, não precisa sedar esse paciente, não precisa, a não ser que seja um paciente mais agitado, mas, normalmente, só uma ali do local, ali na narina, já, só pra tirar a sensibilidade. E aí, vai medir dali, da cavidade nasal até o sétimo, oitavo espaço intercostal, igual a sonda esofágica. E aí, aqui, ó, que vem a diferença. É a forma como você coloca essa sonda. Então, você vai, ó, visualizar a prega na lá, proeminente, aqui, essa lateralzinha, tá? E você direciona a sonda numa localização ventrolateral. Então, você vem, ó, aqui, assim, lateralmente. Tem um, digamos que, pra ficar mais fácil, quando você olha, você vê um buraquinho aqui, assim, na lateral. Então, você passa nessa lateral do... da narina do paciente. E aí, numa direção caldo, ventral e medial. Deixa eu te mostrar uma foto. Aqui, ó, tá vendo? Você vem na lateralzinha, aqui, bem no cantinho da narina. E aí, você passa nessa direção. Ventrolateral, caldo ventral e medial. Se fosse a... Pra fornecimento de oxigênio, né? Você ia entrar mais aqui nessa parte da narina. Deixa eu ver, que eu acho que tem uma foto aqui. Mais pra lateral mesmo, né? Isso aqui, ó. Essa daqui é pra fornecimento de oxigênio, tá vendo? Mais pra parte... Mais pra baixo da narina. E pra alimentação, você passa ela mais em cima aqui. Você vai caudal e dorsal. Entendi. Entendeu? E aí, tem esses outros métodos aqui, ó, que você consegue realizar sem precisar fazer uma radiografia pra verificar. Você vai ver se tem pressão negativa. Você vai injetar 3 a 5 ml de solução fisiológica. Se tiver tosse ou espirro, é porque tá no lugar errado, tá? Se não tiver tosse nem espirro, tá certinho. Por quê? Porque se você colocar 3 a 5 ml de solução fisiológica, ele tossir, ele espirrar, é porque você jogou essa solução fisiológica pra dentro da traqueia. Entendi. Ou então você pode colocar 6 a 12 ml de ar e você vai escutar ali se tem algum borburinho na proximidade da cartilagem de foide. Ou conectar a sonda a um capinógrafo, mas aí é mais complicado, né? Tem que ter mais recurso. Mas assim, do solução fisiológica, eu creio que é a melhor. Você bota ali os 3 ml, se for um gatinho. Se ele tossir, é porque essa solução fisiológica, ela foi pra traqueia, foi pro pulmão, tá? Então tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Tá? Deu pra entender? Demais. Aí não precisa tanto da radiografia. A sonda esofágica, que a gente precisa mais de radiografia, até porque é a sonda mais calibrosa, pra estar na localização ali certinha, pra não causar. A gente vai fornecer uma quantidade de alimento maior também pela sonda esofágica, né? A gente consegue fornecer ali um patê, uma ração batida, coisa que na NASA a gente não consegue, né? Então tem que ter um cuidado maior, porque se você tiver colocado a esofágica na traqueia, você vai tacar ali um AD pra dentro do pulmão. Então aí realmente a esofágica, a radiografia, ela é bem importante. Ela é necessária, mas imprescindível. É, assim, se não tiver como, entre deixar o paciente sem se alimentar, porque você não vai poder fazer uma radiografia depois que passar a sonda. E passar a sonda sem fazer a radiografia, é melhor você passar a sonda sem fazer a radiografia, desde que você saiba o passo a passo ali direitinho, faz a medição certinha até o sétimo, oitavo espaço intercostal, passa da maneira correta, tenta fazer o mais certo possível, que as chances de ter alguma complicação, de ser errado, são muito poucas, tá? É bem menor. São muito poucas. O que mais? E, bom, esses tempos atrás, eu tive que sondar um animal, um macho, e foi, tipo assim, foi difícil. A fixação da sonda, o problema dele, ele tava com miíase no prepúcio. Então, aquilo lá, inchou, e a urina não saía, porque eu destruí o tubo. E aí eu consegui, né, assim, tratar a ferida e tudo mais, e sondar. Mas eu fixei a sonda e não parou. Eu, provavelmente, fixei errado pra variar. Então, no macho, eu faria a mesma coisa da bolsa de tabaco e a bailarina, ou de outra forma? Não, normalmente, macho é bem mais tranquilo, e eu faço só a fixação, tipo a sonda naso, sabe? Com a, ou com a, com a super bonder, ou com o ponto. Com o ponto, aí dá uma enrolada na sonda, pode passar uma bandagem também, se for deixar o circuito fechado, é bom. Se for deixar o circuito aberto, aí não é bom passar a bandagem, né, porque senão vai ficar caindo a urina na bandagem. Mas, normalmente, eu dou um ponto, tipo, enrola o que sobrou, né, de sonda pra fora, enrola, e aí dá um ponto na pele, com, pegando a sonda. O que pode ter acontecido, nesse seu caso aí, que tava saindo a sonda, ou você não conseguiu chegar com a sonda lá na vesícula urinária. Como você falou, que ele tava com dificuldade de urinar. Essa ferida aí no prepúrcio, teve algum comprometimento de uretra? Não, não teve, só que o prepúrcio, ele inchou tanto, que... Deve ter dado uma estenosada na uretra. Estenosou, na verdade, não a uretra, o orifício do prepúrcio estenosou, porque inchou, 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 e praticamente fechou. Então, possivelmente, nesse seu caso, a sonda tava saindo por conta disso, por conta do edema, por conta do inchaço. Porque aí você passa a sonda, possivelmente pode ser que não tenha chego lá na vesícula urinária. o edema, quando se não chegar lá na vesícula urinária, vai estar com o edema, vai estar inflamado. Então, o organismo, ele tende a expulsar aquilo dali. Ele tá trabalhando pra diminuir a inflamação, né? Então, eu creio que, nesse caso, possa ter acontecido isso, por conta do edema. A fixação é no prepúcio? A fixação eu vou fazer no prepúcio mesmo. Não, na pele do lado, na pele abdominal. Ah, tá. Não, foi isso. Eu tentei fazer na pele abdominal e não consegui. Eu falei, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não sei se eu enrolei a sonda errada e tudo mais. E tava realmente muito edemaciado, muito mesmo. É, eu acho que o que pode ter acontecido, porque a sonda uretral, dificilmente ela sai assim. Porque quando você chega lá na vesícula urinária, principalmente em macho, que a gente tem aquela curvatura ali do pênis, do osso peniano, aquela uretra, aquela curvatura do osso peniano, que a gente tem um pouquinho de diminuição da luz, do uretral, dificilmente a sonda ela sai, a sonda uretral. Eu creio que o que pode ter acontecido nesse caso era por conta do edema, da inflamação, de vez de estar tendo espalmo uretral ali por conta da inflamação. E possivelmente essa sonda não chegou até a vesícula urinária. E aí, tipo, a uretra contraindo para tentar expulsar aquele corpo estranho, tanto da ferida quanto da sonda, pode ter... Estava expulsando a sonda mesmo. É a mesma coisa que acontece em gato quando a gente faz fenectomia. Hoje em dia, no pós-operatório, eu não faço, não deixo mais o animal sondado depois de uretrostomia peniana por conta disso, porque o organismo, ele entende que aquela sonda é um corpo estranho e começa a ter espasmo uretral. Então, pode ter ruptura dos pontos ali da uretrostomia, vai ter uma reação inflamatória maior. Então, eu creio que o que possa ter acontecido foi por conta disso, por conta do edema, da ferida, da inflamação, e não por conta da fixação errada. E no caso dessa penectomia que você falou que não vou deixar sondado, não vai ser não estenosa? Não, porque o que acontece? Quando a uretrostomia peniana, ela é estenosa, normalmente é por erro de técnica, tá? Por quê? Porque quando a gente faz a penectomia, a gente tem que devulsionar esse pênis até a gente sentir as búrguras atrás. Porque ali, a partir das búrguras atrás, a gente tem uma uretra que ela tem um calibre maior do que a uretra peniana. Se eu não me engano, agora de cabeça eu não lembro, mas a uretra peniana é 0,7 milímetros e a uretra ali na porção de búrgura uretral, se eu não me engano, é 1,4, 1,2. É tipo o dobro ou quase o dobro. Então, você tem que chegar até as búrguras atrás. Se você vai devulsionando ali o pênis, a uretra e tudo mais, e você faz essa incisão antes das búrguras atrás, faz a uretrostomia antes das búrguras atrás, as chances de obstruir novamente, as chances de estenosar são maiores. Então, é chegar até as búrguras atrás, fazer uma... deixar aquela sua abertura da uretra, da uretrostomia, um pouco maior do que o que você gostaria que ficasse, porque a gente tem a contração da cicatricial, então vai tender a diminuir aquela ferida, tá? Mas normalmente quando tem estenose, quando tem essas questões, é erro de técnica nesse passo, nesse ponto aí. Não é por conta da sonda, não. Entendi. Outra dúvida? agora, como se diz, né? Mudando aí. Se chegar... O que acontece, às vezes, eu encaminho muito. Animal com protusão de globo ocular, shih tzu, está viável, né? O globo ocular ali. E como é que eu faço? Está tudo demaciado. E aí? Porque eu já vi, assim, na época de estágio, e eu falava, meu Deus. Mas vem cá, você sabe identificar quando que... quando dá para reposicionar e quando não dá para reposicionar? Pupilas, né? Oi? Quando as pupilas estão responsivas, né? Não. Não é? Não. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Então, quais são os critérios para a gente saber se a gente vai reposicionar ou não o olho? A gente tem essa questão de midriase ou miose que você falou, só que o que acontece? Isso daqui não é mais usado, porque pode acontecer, se eu não me engano, eu não tenho foto aqui, mas pode acontecer do nervo óptico estar rompido e o olho está aparentemente normal, não está dilatado a pupila, tá? Eu imaginava que o óptico rompido, essas pupilas, às vezes, não estaria responsiva de forma alguma. Não. Não é mais usado esse critério para avaliar se o olho é viável ou não para reposicionar. O que se usa atualmente são esses outros três, tá? Que é o número de músculos estroculares rompidos, laceração da córnea ou esclera ou integridade da córnea. Sendo que o principal é o número de músculos estroculares rompidos, tá? Por quê? A gente tem sete músculos estroculares aqui e eles funcionam como, digamos que, como um cabo de guerra ali, tá? Então, a gente tem aqui, reto dorsal por cima, reto ventral embaixo, reto lateral, oblico superior aqui. Então, eles vão funcionando como um cabo de guerra para manter esse olho centralizado, manter esse olho na posição certinha centralizada, tá? Então, a gente vai avaliar o quê? O número de músculos estroculares rompidos. Se a gente tiver só um músculo estrocular rompido, a gente tenta reposicionar, aquele olho é viável, tá? Porque a gente tem só um músculo rompido, então a gente tem pouco deslocamento, a gente tem pouca lesão e inervação, tá? Então, quando a gente tem só um músculo estrocular rompido, a gente tenta fazer esse reposicionamento. se a gente tiver dois músculos estroculares rompidos, dá para tentar o reposicionamento, tá? Só que deixar o tutor ciente que quando tirar ali a cantorrafia, quando tirar a sutura, ele pode prolapsar novamente, tá? Mas tem como fazer uma tentativa de salvar o olho. muitas vezes quando tem dois músculos rompidos, a gente já tem lesão e nervo e pode, na maioria das vezes, acaba que ele não, o olho não fica funcional, ele acaba ficando cego, mas dá para reposicionar. Então, esteticamente, o olho permanece, tá? Se tiver três ou mais músculos estroculares rompidos, aí não tem jeito, realmente é nucleação, tá? E como é que você vai avaliar esses músculos, né? Se tem um, dois ou três músculos rompidos, é aquilo que eu falei, eles funcionam como um cabo de guerra, digamos assim, para deixar ele centralizado. Então, se eu tenho um músculo estrocular rompido, ele vai ter um pequeno deslocamento para o lado que rompeu esse músculo, tá? Então, se foi o reto dorsal, ele vai estar um pouquinho para cima, se foi o reto ventral, ele vai estar um pouquinho para baixo, então ele vai ter um pouco desse deslocamento, tá? Se tiver dois músculos, esse deslocamento vai ser maior para o lado onde estava onde está essa lesão, tá? Mas o ideal para avaliar realmente é com animal sedado, tá? Com animal sedado, anestesiado, e aí avalia a posição do olho, tá? Esse daqui é o principal critério que se avalia para saber se vai reposicionar ou não o olho do paciente, tá? E aí, os outros, é a laceração da córnea da córnea ou esclera, que a gente vai verificar ali se tem ruptura de córnea, tem estravazamento de conteúdo, se não tiver, dá para tentar reposicionar, se tiver, como nesse caso aqui, não tem o que fazer nucleação, tá? E a integridade da córnea, ver se tem lesões muito graves, se tem lesões menos graves ou não, tá? Mas, assim, você vai focar no critério dos músculos, tá? Mas, por exemplo, se tiver um músculo estrocolar rompido, mas a córnea ou a esclera tiver desse jeito, você não vai reposicionar, tá? A nucleação. Então, tipo, esse daqui, se eu não me engano, ele não tinha músculo estrocolar rompido, se tinha era um, mas ele tinha essa lesão muito feia em córnea, tá? Então, foi feita a nucleação. E aí, pra reposicionar, o que que a gente faz? Quando a gente tem a a esoftalmia, né? A proptose, o que que acontece? É muito mais comum nos braxefálicos, né? Como você falou, porque a órbita, ela é mais rasa, então, às vezes, numa contenção mais brusca, né? O olho, o olho sai. Mas, em casos de animais idólico cefálicos ou mesocefálicos, tem sempre que lembrar que ele vive sem o olho, né? Mas, ele não vive se tiver com hemorragia e tudo mais. Então, sempre avaliar primeiro o ABC do trauma, porque, normalmente, são lesões mais graves nesse paciente, nesse tipo de paciente. E aí, na hora que for reposicionar, na hora da esoftalmia, o que que acontece? A gente tem o proptose, o olho, ele sai devido ao trauma, e aí, esses músculos estroculares, eles tendem a puxar o olho de volta para a sua posição anatômica. Quando a gente tem essa atração dos músculos, as pálpebras, elas vão inverter. Então, as pálpebras invertem e o olho não consegue voltar, porque as pálpebras estão invertidas, tá? Então, para você reposicionar, o paciente, ele tem que estar sedado, tá? Você vai com uma pinça alis, pegar as duas pálpebras, a pálpebra superior e a inferior, e você vai inverter. Elas inverteram, você vai pegar a pinça e você vai reverter. E aí, o que que você pode fazer é a cantotomia lateral. Em casos onde o olho está muito edemaciado, você faz um pequeno corte aqui na lateral, para quê? Para aumentar essa abertura ali da pálpebra, para aí você conseguir reposicionar com maior facilidade, tá? E aí, depois você vai fechar essa cantotomia lateral que você fez e vai fazer a tarsorrafia temporária. A tarsorrafia temporária, tipo, você não vai incisar a pálpebra, nada, você só vai fechar essa pálpebra para manter ela ali fechadinha. Se tiver alguma úlcera, alguma coisa, você pode deixar um pedacinho aberto para conseguir aplicar colírio e tudo mais, medicamento. E você faz essa tarsorrafia. E aqui, o cuidado que tem que ter é para o seu fio não passar por dentro da conjuntiva. Você tem que passar o fio na rima palpebral. Aqui é onde a gente passa lápis de olho. Porque se você passar esse fio por dentro, ali na conjuntiva, ele vai ficar em contato com a córnea e vai machucar essa córnea. Tá? mas é basicamente isso. Você faz a cantotomia e aqui, com o instrumental atraumático, você vai reposicionando ele de volta para a posição anatômica e depois você faz a tarsorrafia. Então, a minha dúvida, igual, eu já vi, né, essa reposição, essa figura C aqui, né, com o material atraumático e parece que dá uma agonia, parece que você não vai lesionar esse olho de estar se empurrando esse... Eu acho que na época que eu vi com cabo de bisturi, não sei. Isso, pode usar um cabo de bisturi. Não vai, por quê? Não é um instrumental traumático, você vai usar um instrumental atraumático, tá? E você vai fazer com cuidado, você não vai fazer com muita força, com muita pressão, você vai indo com um jeitinho e vai reposicionando, tá? Mas usa um cabo de bisturi ou material oftalmico, agora que eu esqueci o nome desse instrumental, que é próprio, ou a ponta, aquela ponta da pinça anatômica de cima, sabe? Aquela parte de cima. Então, algum instrumental atraumático, porque aí você não lesiona a córnea, pode lubrificar a córnea também com uma solução fisiológica, gelada para diminuir o edema, mas não machuca não, desde que seja um instrumental atraumático. Entendi, quando eu ouvi, eu falava, meu Deus, vou fazer isso na minha vida. Não, mas não lesiona não, é só ir com cuidado, com cautela, sempre. olho realmente é delicado, tem que ir com delicadeza, senão vai machucar. Certo. Deu para entender? Muito. Tirando muitas dúvidas. Eu vou dar uma olhada aqui o que foi que eu escrevi, porque eu não lembro. Espera aí que eu vou... Deixa eu ver. O que mais? Perguntou alguma coisa do fio de nylon? Seria indicação para quê? Não, eu coloquei e escrevi tudo. Se mudou alguma coisa, se ainda, tipo assim, o fio de nylon cirúrgico, é porque parece que eu ouvi falar que há estudos que hoje ele tem... Está fazendo reação inflamatória, rejeição, se hoje é indicado usar um outro fio melhor que nylon? Assim, depende muito do procedimento, do que você está fazendo. Eu, o nylon, até onde eu sei, não sei de muita... muitos casos de reação com o nylon, não. O nylon, polipropileno, são fios, assim, muito inertes. Então, se eu tiver ali uma opção de, sei lá, usar algum fio que eu acho que não é muito indicado e o nylon, eu sempre vou usar o nylon. Então, tipo, por exemplo, às vezes, tem lugar que eu já vi que às vezes, lá onde eu trabalho, às vezes, a gente não tem não tem o ácido poliglicólico ou a poligalactina 910. E aí, ao invés de usar, tipo, catigur, eu uso o nylon para fazer castração, para fazer procedimento, só que é aquilo. Se for, por exemplo, uma cirurgia em vesícula urinária, um procedimento em estômago, aí o nylon não vai ser indicado, porque eu preciso de um fio que seja absorvível, senão eu posso causar uma úlcera no estômago ou uma... Vai favorecer a deposição ali de células de cálculo na bexiga. Então, nesses casos, tem que ser realmente um fio absorvível. Mas o nylon, assim, se eu tiver na falta de opção, eu sempre opito pelo nylon, porque ele é barato, ele tem uma agulha traumática, então dá para usar em muitos lugares. Ele é inerte, eu não sei de... Pode ter, o animal pode ter uma reação, porque tem as questões individuais também, mas, tecnicamente, é um dos fios mais inertes que tem. Até onde eu sei, não vi nada falando sobre reação, não. O que tem, o que tem agora, no último encontro de cirurgiões, que foi ano retrasado, teve o consenso de celiorrafia. E aí, eles estão indicando o quê? O PDS para fechar a parede abdominal. e não mais o nylon. Mas, por questões de tempo, de perda de força de tensão, que ele permanece mais tempo e é absorvível, né? Então, não fica ali no abdômen o resto da vida do paciente. Mas, no geral, o nylon, eu gosto bastante, eu uso bastante o nylon. Para ferida, eu só uso o nylon, porque ele é monofilamentário, então, não tem questão de capilaridade, de ter abrigo para bactéria. Então, eu uso bastante o nylon, principalmente para esses procedimentos. No ambulatório, no ambulatório cirúrgico, eu só uso o nylon. E é um fio barato, né? É um fio barato. Oi? Vai ser um valor acessível, né? Pois é. O nylon. Pois é. Então, até onde eu sei, não sei nada de contraindicação para o nylon, não. Entendi. Falando nisso, eu lembrei de uma coisa. Eu pego bastante casos, provavelmente picada de aranha, onde causa uma necrose muito extensa no animal. E tem animais que faz uma necrose bem extensa, porém, o tutor, a gente faz a limpeza, o tutor colabora e o animal fica bem. Mas já aconteceu de picadas enormes, de uma necrose super extensa e como é que eu faço num manejo desse onde perde uma pele extensa, muito grande, você debrida tudo. eu faço, eu poderia suturar alguma parte, deixar uma parte aberta, qual que é a indicação quando é muito grande? Então, uma coisa que eu sempre faço e se você for olhar na literatura, a maioria não recomenda, principalmente em feridas contaminadas, feridas infeccionadas, a gente não pode suturar, né? E por conta que vai, ferida de mordedura, ferida necrosada, ferida de miase, a gente não pode suturar por conta da infecção, a gente está criando ali um ambiente extremamente favorável para o crescimento de bactérias anaeróbicas, então, se a gente fecha, a gente cria, vai estar criando ali um grande abscesso, vai voltar no outro dia cheio de pus, tá? E aí vai ser muito pior. Mas o que que eu faço? Deixa eu ver aqui. O que que eu gosto de fazer é, se eu tiver como, se eu tiver alguma parte com tecido ali próximo que eu consiga aproximar, eu dou alguns pontos de aproximação, tá? Eu não fecho totalmente a ferida, então, eu dou alguns pontos de aproximação nessas bordas para, para que? Para direcionar o processo cicatricial, tá? Então, eu ajudo o organismo a fechar. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferida muito grande, se eu conseguir dar dois, três pontos para direcionar ali o caminho da cicatrização, já ajuda o processo cicatricial a ser mais rápido e a gente tem espaço entre esses pontos. Então, quando a gente tem espaço entre esses pontos, se formar a secreção, a gente, essa secreção, ela vai ser drenada por esses espaços e a gente consegue passar uma sonda por entre esses espaços para jogar a solução fisiológica lá dentro se tiver muito espaço morto para lavar. Então, assim, eu faço isso sempre, deixa eu ver se tem alguma foto aqui, eu faço isso sempre, fiz até esses dias, só que a foto não está aqui no computador e dá super certo. Nunca tive problemas. Ajuda a direcionar a cicatrização. Aqui, deixa eu te mostrar, esse caso aqui foi um caso de um cachorro que chegou lá com uma amíase no olho. está aparecendo a foto ou está aparecendo está aparecendo só os arquivos. Só os arquivos, espera aí, então. Está aparecendo a foto agora? Aham. Então, esse cachorro, ele chegou com a amíase aqui no olho e, assim, não tinha mais olho. Não tinha mais olho. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz toda a limpeza. Está passando a foto? Está, está passando. Eu fiz toda a limpeza, tricotomia, tirei toda a larva, escovei com escovinha, fiz o deludamento, tirei o que tinha de ter sido necrosado ali na região. e aí, o que que eu fiz? Espera aí que eu acho que está para cá. Aí, eu dei dois pontos, está vendo? Eu dei dois pontos só para direcionar. Aqui, entre os pontos, eu tinha espaço. Então, se fosse formar secreção ali, ele ia ser drenado. Só que acabou que esse paciente, ele veio a óbito porque ele estava muito desidratado, muito ruim. Tinha uma outra que foi bem legal que ele... Deixa eu ver se eu tenho aqui, esse daqui. Esse daqui, ele deu meísta, ele tinha papiloma e aí estavam fazendo o autemotransfusão e aí ele tinha aqui um papiloma bem grande, um pouco maior do que esse. Esse papiloma caiu, o pessoal do canil não viu, deu meíase, chegou com a boca podre. Lá. E assim, animal de canil, deixar cicatrizar por segunda intenção isso daqui, vai dar meíase de novo. E aí, o que eu fiz? Está vendo aqui? Cheio de larva. O que eu fiz? A mesma coisa. limpei, debridei e fechei. Dei dois... Eu não tenho, acho que a foto dos pontos. Deixa eu ver aqui. Dei dois pontos. Aqui, dei três pontos de aproximação, está vendo? Três pontinhos. Então, aqui eu tenho espaço para drenar. E, cara, esse daqui é ele hoje em dia. Fechadinho. nem parece que teve. Teve isso. E é legal, porque eu sempre, eu pego muito isso e eu sempre deixo aberto, né? E, logicamente, um animal nessa situação aí que é de canil, que o pessoal às vezes nem vai prestar atenção, vai dar erro novamente. Pois é, e esse daqui, ele cicatrizou muito rápido, tipo, na troca de curativo dois dias depois, que eu acho que isso foi numa quinta, seis, até no final de semana, aí foi uns dois, três dias depois, já estava assim, outra coisa. Então, se você faz o primeiro tratamento bem feito, está perfeito, está vendo? Você faz o primeiro tratamento ali da ferida bem feito, uma boa sedação, lavagem, debridamento, escovação, usa uma pomada adequada, pomada correta para aquela fase, a gente tem uma resposta muito boa. E aí, esses pontos, eles só vão direcionar ali o caminho, ajudar o organismo para mostrar para onde ele tem que ir. Então, tipo, auxilia muito. Então, se tiver qualquer formação de secreção, seroma, de seroma, de pus, vai sair por esses pontos de drenagem, né? O gatinho que eu fiz essa semana, hoje é quarta, hoje é quinta, foi ontem. Ontem, ele chegou lá com uma ferida aqui na cabeça, cheia de miíase, cheia de necrose, era uma ferida antiga já. Muita ferida, é porque eu não tenho essas fotos no computador, então não sou... Mas é a do outro, não sei? Não, aquele foi outro, chegaram os dois no mesmo dia. Esse foi o da pata, né? Que eu mandei lá no Telegram, eu mandei o da pata. Isso. É, foi outro. Esse tinha uma ferida na cabeça, bem grande, assim, na cabeça, com muita área de necrose e bicheira, a miíase já estava morta, então alguém já tinha mexido naquele gato, sabe? e devem ter largado ele na rua de novo, não sei. Porque tinha até umas pontas, assim, com spray prata, que parecia meio prateado, assim. Aí eu fiz isso, lavei, escovei, debridei, tentei tirar o máximo de necrose que eu podia e dei dois pontos para aproximar. Hoje, quando eu fui trocar o curativo, não estava legal, estava com muito pus e uma pontinha que ontem não estava necrosada, hoje estava. Aí o que eu fiz? Cedei ele de novo para mexer, tirei os pontos que eu fiz, cortei mais tecido e aí aproximei de novo, só que com um ponto só. E aí vou ver amanhã como é que vai ficar, como é que vai estar. Mas aí a gente vai fazendo esse manejo, saber trabalhar com o que a ferida está te mostrando, a gente consegue ter um bom desenrolar. Essa ferida também tinha muito espaço morto, então acaba dificultando, o acúmulo acaba sendo maior. E como é na região de cabeça, a gente não tem uma boa drenagem, porque vai ocorrer. É, exatamente. Então, vamos ver amanhã como é que vai estar, mas acho que vai ficar melhor. E junto com esses espaços, esses pontos, tem algum tipo de ferida, alguma coisa que convém ainda, sei lá, pôr dreno? Cara, você vai botar dreno. Eu tenho diminuído muito o uso de dreno na minha rotina, tanto em ferida, quanto em, até mesmo em cirurgia, mastectomia, cirurgia reconstrutiva, eu tenho preferido usar bandagens compressivas do que o dreno. Por quê? O dreno é um corpo estranho que você está colocando ali. Então, ele atua como um corpo estranho. O organismo entende e aquilo ali é um corpo estranho. Então, ele acaba gerando uma reação inflamatória para tentar expulsar aquele corpo estranho. Então, sem falar que ele é uma porta de entrada para o micro-organismo também. Então, se você não tem certeza se o tutor vai cuidar bem, se vai fazer uma boa limpeza, se você não tem certeza de quanto tempo vai precisar, por exemplo, não pode deixar por mais de cinco dias um dreno, porque senão já começa a reagir ali o tecido reação inflamatória. Então, eu só uso dreno e ferida quando a gente tem... Deixa eu ver se eu acho um caso aqui. Quando a gente tem muito espaço morto ao redor da ferida. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Não, não é esse daqui, não. Se eu tiver uma ferida e ao redor dela eu tiver espaço morto, eu coloco dreno para ajudar na drenagem. Tem uma foto aqui de um caso da época da residência. Deixa eu achar aqui que eu perdi um monte de coisa. Perdi meu HD, meu HD deu pau. Perdi muita coisa, mas acho que essa foto eu tenho. que aí dá para você entender melhor. Deixa eu botar aqui. esse daqui. Esse cachorro aqui era um pitbull. Ele tinha um abscesso aqui na lateral do tórax. E aí foi na época da residência. Cedamos ele, drenamos o abscesso, saiu isso daqui, tipo podre, bem podre. E aí quando a gente tirou todo o tecido necrosado, cara, minha mão inteira entrava ali dentro. Minha mão inteira entrava ali dentro. E aí o que eu fiz? Nesse caso, aqui também, nesse caso eu coloquei dreno. Esse daqui. por quê? Aqui, se eu tenho essa se eu tenho essa ferida e ela está só 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 aqui, esse tecido aqui, ele consegue drenar. A ferida em si, ela drena. Tanto é que nos primeiros dias a gente tem muito exudato, porque é a ferida que está drenando. só que aqui, o que eu tinha? Eu tinha muito espaço morto para cá. Minha mão inteira entrava aqui. Tanto é que o dreno está aqui, está vendo? Então, esse espaço morto enorme aqui não ia ser possível drenar pela ferida aqui, porque ia começar a acumular aqui embaixo. Então, o que eu fiz? Nesse caso, eu coloquei um dreno. Para quê? Para auxiliar na drenagem dessa parte aqui que possivelmente ia acumular secreção. E aí, drenou. Então, eu uso nesses casos, quando a gente tem muito espaço mortal ao redor da ferida, eu uso dreno. E quando eu fecho toda a ferida, por exemplo, nesse caso, esse caso aqui é de uma amiga minha, se eu não me engano, isso daqui foi uma mordida. E aí, o que ela fez? Ela fechou, ela limpou, fez um retalho aqui de avanço e fechou. e aí, ela foi e colocou um dreno aqui na lateral. Para quê? Para, se tivesse formação de secreção, ia drenar. Tá? Então, se você fechar totalmente a ferida, você coloca um dreno ou quando tem muito espaço morto ao redor dessa ferida. Aí, eu também utilizo o dreno. mas, no geral, eu tenho, eu prefiro fazer esses pontos de aproximação só, não fechar, fazer só pontos de aproximação para direcionar ali o processo cicatricial e deixar a drenagem acontecer pelos espaços que ficam entre os pontos mesmo, que acontece. Você viu esse cachorro pretinho da boca, como é que ficou? Hoje em dia, não tem nem cicatriz, nem parece. Nem parece que teve nada ali. E era uma ferida bem feia. comias e estava muito feio. Mas é isso que eu tenho feito. E se você for ver, não é o que recomendam, né? Sim. Porque, às vezes, a recomendação ali é manter aberto. Isso. Cicatrizar para o segundo intenção e tal. De repente, mais para frente, quando tiver ali já um descido de granulação, fazer um retalho, fazer uma cicatrização para o terceiro intenção, se for o caso. Mas, a gente começou a fazer isso na residência e a gente começou a ter bons resultados e a gente eu faço direto agora. Então, se eu tenho uma ferida muito grande e se eu consigo aproximar, cara, se eu consigo aproximar uma parte daquela ferida que seja, eu aproximo. Porque já ajuda. Já ajuda esse processo cicatricial, já ajuda a ser mais rápido. E a evolução é bem melhor do que deixar para o segundo intenção. Muito melhor. E querendo ou não, como se diz, o tutor agradece, né? Com certeza. Eles querem sutura, enfim. E já aconteceu comigo. Tipo, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Será que eu não posso, né? E está ali aberto e a gente fica na dúvida o que eu vou fazer. Mas é isso. Faz uma boa limpeza no primeiro atendimento, um bom debridamento, retifomíase, né? Tira todas as larvas, dá o capistar, se for mordida, lava bem, esfrega bem com aquela escovinha de anticepsia mesmo, faz o debridamento, tira todo o tecido morto e aproxima, só para aproximar, não é para fechar. É só aproximar mesmo, tá? E aí, de repente, se voltou no outro dia com uma parte um pouco mais feia, igual foi o caso desse casinho, desse gatinho de ontem, com a tende de ontem, hoje está com aspecto meio ruim ainda, uma parte que não estava necrosada começou a necrosar, eu cedei ele de novo, até porque normalmente essas feridas graves é bom a gente, pelo menos nos dois, três primeiros dias, cedar para fazer uma troca de curativo sem machucar, porque ele vai estar sentindo muita dor ainda, ele vai reclamar, você não vai conseguir limpar direito, você não vai conseguir fazer a troca de curativo direito, vai estar com muito exudato, a gase vai estar aderida ali no tecido, então nessas primeiras trocas eu sempre preconizo fazer uma sedação para tranquilizar e poder manipular melhor a ferida, sem estressar o animal, e aí eu cedei ele de novo, eu tirei um dos pontos, na verdade tinha dado três pontos, tirei dois, deixei um que já estava até ficando bonitinho de um dia para o outro, e aí aquela parte que estava meio estranha, eu debridei mais e aproximei de novo, debridei mais e aproximei de novo, e aí vou ver amanhã como é que vai estar. Entendi. Nossa, tira muita dúvida, é muito bom. Ai, que bom. A gente ainda tem dez minutinhos. Ah, então tem dez minutinhos, então vou aproveitar. vamos lá, eu estou até com a paciente, ablação de conduto aditivo, dá para fazer em ambulatorial? Não. Não. Não, aí é cirurgia mesmo, e a ablação é total ou é parcial que você pretende fazer? Existe diferença na indicação? Tem, tem. A ablação total, você só vai indicar quando você já tem comprometimento da agulha timpânica, ou quando você tem, por exemplo, neoplasia, que acometa os dois condutos. Deixa eu te... Vou mostrar aqui. Normalmente, se você tem, por exemplo, otite... Otite não, né? Otite, eu normalmente indico o zip. Mas... O que acontece? Aqui, perto da cartilagem, do conduto auditivo, a gente tem nervos, a gente tem nervo facial, facial. Então, a gente acaba que muitas vezes o clínico, ele não conhece essas outras técnicas para a conduta auditiva, né? Então, acaba que vai tratando otite, vai tratando otite, até que o ouvido está totalmente comprometido e realmente não tem mais o que fazer, tá? Mas a ablação total, ela vai ser indicada só, alteração, quando a gente tem alteração em todo o canal vertical, essa daqui é a parcial, fui mal, a ablação parcial, a gente vai indicar quando a gente tem alteração no canal vertical, mas o canal horizontal, ele está normal. Então, por exemplo, se eu tiver um pólipo aqui no canal vertical, se eu tiver pequenas neoplasias que acometam só o canal vertical, se eu tiver estenose desse canal, a gente vai fazer só a ablação parcial, não vai manipular aqui, porque as chances de eu ter complicações com a ablação parcial são muito menores do que na ablação total. Quando a gente faz a ablação total, a gente tem o nervo facial passando bem aqui próximo desse canal horizontal. Então, as chances de a gente ter paralisia do nervo facial são muito maiores do que quando a gente faz uma ablação parcial, então alguns casos de otite externa crônica também indicado, a ablação parcial, tá? E a total, essa aqui é a ZIP, a ablação total, ó, vai ser indicado que a gente tem otite externa crônica que não responde ao tratamento, intensa calcificação e ossificação da cartilagem, são casos bem mais graves, hiperplasia epitelial grave, via animais ao tratamento da ablação parcial, você tentou, não deu certo, continuou com otite, canal agitivo gravemente estenosado, neoplasia do canal horizontal, tá? Então, são, você vai indicar a ablação total quando você tem comprometimento do canal horizontal, quando você tem ruptura da bula timpânica, quando tem alterações mais graves, por quê? A gente tem o nervo facial passando aqui, então a gente tem muito mais risco de complicação e é preciso de um cirurgião mais experiente para fazer, por quê? Por conta do nervo facial, da artéria auricular maior passando aqui, tá? Então, as chances de complicação são muito maiores na ablação total do que na ablação parcial. e acaba que os clínicos não lembram dessas outras técnicas, que tem a técnica de zip também, então fica tratando o ouvido, fica tratando a tite, tratando a tite, tratando a tite, faz cultura, faz não sei o quê e nunca melhora e aí quando vai para a cirurgia já vai com o condutor auditivo totalmente alterado, que realmente não tem mais o que fazer. Então, acaba que tem que fazer a ablação total, mas se tiver comprometimento só do canal vertical a ablação parcial é super de boa de fazer, é mais fácil de fazer, é mais rápido e menos chances de dar complicação. Entendi. No caso, por exemplo, esse condutor auditivo ele está todo acometido por pólipo, imagino que por causa de uma diotite crônica, né? Uma cadela que era de rua e foi adotada. Os dois condutos totalmente estenosados e cheios de pólipo. É, se tiver comprometimento do canal horizontal também, aí é a ablação total. Teria que saber se o canal o canal vertical não está, né? É, se o canal horizontal está comprometido. Horizontal, na verdade. É, se tiver, aí realmente é, e se assim, se tiver só no vertical, mas tiver muito, muitos pólipos, possivelmente se for uma neoplasia, aí faz a total, encaminha para a biópsia para ver qual é também, tá? Porque se tiver muitos, possivelmente é algo maligno, né? Então, então aí a gente tem que tirar com margem. entendi. Entendi. Entendido. Ficou mais alguma dúvida, Lana? Não. Super esclarecedor. Ah, que bom. Espero que tenha gostado. É, assim que tiver, assim que tiver pronto, eu vou postar lá no YouTube, eu vou te mandar, também, tá bom? É, espero que tenha gostado, e se puder te ajudar a mais alguma coisa aí. Eu agradeço muito a oportunidade, nos desenriqueceu hoje, o resto da minha noite, é, quero agradecer, assim, é, e as explicações, assim, é, simplifica, se torna mais fácil do que a gente acha que é difícil, assim, vamos dizer, desmonta os nós que a gente faz na cabeça aí, simplificando. Esse é, esse é meu intuito, descomplicar, descomplicar a cirurgia, não é um intuito de sete cabeças. Que a gente pensa que é. Exatamente. Tá bom, Lana, obrigada aí pela participação, espero que tenha gostado, e... Muito obrigada pela disponibilidade. Nada. Beijos, Lana, boa noite, bom final de semana aí, né, que já tá quase lá. Obrigada pra você também, bom descanso. Tchau, beijo. Beijo.